O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, não conheceu do habeas corpus do advogado que atropelou mulher após briga de trânsito no Distrito Federal. O advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomen seguiu Tatiana Fernandes Machado Matsunaga até a casa dela. Quando a vítima desceu do veículo, ele passou o carro por cima dela. O atropelamento foi em agosto de 2021, na frente do marido e do filho da vítima, de oito anos de idade. A mulher foi internada em estado grave, sobreviveu, mas ficou com sequelas neurológicas. O advogado está preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado. No habeas corpus ao STJ, a defesa dele alegou que a decisão de manter a prisão evidenciaria a falta de cuidado e de um exame criterioso e atento por parte da Justiça acerca dos fatos e do direito. Também sustentou falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão de flagrante em preventiva. Ao não conhecer do habeas corpus, o ministro Sebastião Reis Júnior apontou que o réu havia interposto recurso em março do ano passado com o mesmo objetivo, alegando constrangimento ilegal por deficiência de fundamentação da ordem de prisão e falta de contemporaneidade em relação aos fatos que lhe são imputados. Com isso, o magistrado destacou que o presente habeas corpus ficou com processamento prejudicado por configurar mera reinteração de pedidos já submetidos ao STJ. Obrigado!